Respeito das circunstâncias dessa primeira morte registrada no estado, na Paraíba, por chikungunha, a dengue tem sido uma preocupação, já é considerada uma epidemia ao redor do Brasil, nos quatro cantos do Brasil, não é diferente no Nordeste, não é diferente na Paraíba, mas agora há uma alerta também para outras doenças que são transmitidas pelo mesmo mosquito, pelo Aedes aegypti, que é a chikungunha. Temos agora mais uma vez o Daniel Lustosa, restabelecido com um áudio perfeito para nos trazer, infelizmente, uma notícia bem ruim. Daniel, bom dia. Lívia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, foi confirmada essa primeira morte neste ano aqui na Paraíba relacionada a chikungunha, isso aconteceu no interior do estado, no município de Sapé, a vítima foi um homem de 57 anos. Também nesta semana, aqui na Paraíba, foi registrada a segunda morte provocada pela dengue. Outras quatro mortes estão em investigação aqui no estado. A Paraíba enfrenta um cenário preocupante com o ressurgimento de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Começamos o ano até bem comparado ao início do ano passado, mas na mudança de janeiro para fevereiro, aí esse cenário se reverteu aqui na Paraíba. Infelizmente, estamos neste mês de fevereiro, nesse período agora, superando os índices relacionados ao mesmo período do ano passado. E uma outra preocupação também é a baixa adesão da vacinação contra a dengue aqui no nosso estado. Na capital João Pessoa, por exemplo, até o momento, 21 mil doses foram enviadas para cá, mas a adesão tem sido bem pequena. O público prioritário agora é de 10 a 14 anos, apenas 7%, pouco mais de 7% desse público-alvo buscou a vacina na primeira semana de aplicação das doses. Houve até uma campanha para um dia D de vacinação no último sábado aqui em João Pessoa, mas a procura, a alívia, ainda tem sido muito aquém do esperado, muito baixa em relação aos índices que têm crescido de dengue, a preocupação também que tem se ampliado nos últimos dias. Então, a gente espera que a população como um todo, em todo o país, se mobilize mais em relação a essa vacinação e proteja pelo menos esse público que pode ser vacinado neste momento. Todo cuidado, toda mobilização ainda é pouco perto do que é necessário para a gente tentar conter o avanço da doença. Os especialistas têm alertado. Daniel, todos os dias a gente traz aqui no Jornal da Manhã que nós não estamos no pico da dengue aqui no Brasil. Se já está desse jeito, possivelmente vai piorar. Então, muita atenção para esses cuidados. Muito obrigada. Daniel Lustosa, da Paraíba.